Música Saudações a todos que estão conectados junto com a gente Aqui na 94 e 9 Ipanema Skate Show Começando a arquitetura sonora do skateboard E outras cositas más E hoje no programa Ele Começou em 1999 Acreditando na carreira do rap E tá aí junto firme e forte Venceu agora o prêmio Assorianos Foi indicado ali e faturou como intérprete Compositor e disco do ano Na categoria rap Eu tô falando dele mesmo W Negros Sejam bem-vindos, compadres Filipe, irmão Graças a Deus estão aí, satisfação E uma boa noite aos ouvintes também FM estão em casa É nóis W pelo disco Portal dos Anjos Faturou Melhor intérprete Melhor compositor E disco do ano E disco do ano Assá Cara, pra nós é uma satisfação E é a prova que a gente tá indo no caminho certo Certo, certo? Esse prêmio só vem agregar pra cultura hip hop No gênero do hip hop mesmo Porque o que é o objetivo do prêmio Passiano? O objetivo é mostrar pro Rio Grande do Sul e pro país Que os artistas locais são artistas de ponta também, certo? São artistas que necessitam estar no meio nacional E no âmbito nacional E isso aí é pra nós é satisfação São 33 profissionais que estão juntos na obra A gente demorou dois anos pra fazer a obra também Foi feita com muita calma Tem o Kaká da YB lá de São Paulo Que fez o disco de Tans Fez Sabotage, Racionais, Dexter Poxa, é platinado, rapaz É, tipo, o trabalho a gente ganhou uma grana mesmo Pra investir no trabalho Investiu 100% no trabalho Pra ter uma qualidade nacional Tem o Nitrodi Tem o cacique Vera Poti Que é um cacique lá da tribo Imbiá Guarani Poxa, o trabalho deve ser fantástico É fantástico Tem o professor Luiz Machado Guilherme Sete Cordas Daniel do Cavaco Tem o pessoal de Missivi de Brasa É muito interessante A gente conseguiu juntar aqui pessoas que... Que vivem a música mesmo, certo? Não é só, ah, eu vivo o hip hop Ou vivo o samba, independente Eles vivem a música Independente de eles vivem a música E isso que o trabalho traz É agrega esse valor musical mesmo Mostrando que o hip hop não é só bumbi e caixa E sim é um produto que pode ser comercializado Pra todos os ouvidos Pra todos os ouvidos Já a primeira etapa do circuito Já vamos deixar aqui bem claro Tá confirmadaça pra São Leopoldo 4 e 5 de junho 4 e 5 do mês que vem Etapa na pista pública Ela tá passando por uma pequena reforma Alguns reparos Pra deixar tudo ok No nível que o skate merece O circuito ele tá voltando esse ano Volta pra se consolidar Graças às marcas parceiras As veículos de mídia A Federação Gosto de Skate Que é toda uma rapaziada também Que corre atrás Então a gente conseguiu fechar o projeto Em dois meses Em menos de dois meses Articular com as marcas Os apoios Os patrocínios E aí a gente tá agora fazendo Cinco etapas Já voltamos com cinco etapas Que é pra consolidar mesmo O vencedor Ganha uma passagem de ida E volta pra Barcelona E... Tem, tem mais Bom, mas depois a gente fala isso A premiação Olha, a gente tá batalhando pra caramba Você ajudando todo mundo Afinal, o circuito gaúcho de skate Precisa voltar assim E se consolidar mesmo De fato Vcw, nego Agora tua base tá boda Como diz o professor Tiderica A próxima pergunta Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Tem que ser samurai Na estada perdida A liberdade verdadeira Do sonhado a saída Tem que ser verdadeiro No meio da guerra Lutador, combatente Guerreiro de selva Sujitsu No madejo da espada Sagrada pro fogo O sentimento aí Voltar de poderosa Redenção De novo o movimento clã A liberdade verdadeira Dos guerreiros são Como já te li Quero ver a empolgação Um mundo novo Muito mais que união Eu quero ver Quero ver vocês aqui A paz, a liberdade Sei que consegui Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros No caminho da paz Vem vencer Pro gueto O sonho pra norte Perseverança Verdadeiro Os bom de pipa O sacote Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Niamhoto Mouchassi Guerreiro do clã O som da liberdade Da espada de um sã O som especial É o bruxeli da manhã Chogunato, cobo Do buchido Caminho poderoso Dos guerreiros de vidro Da água, do fogo O combatente verdadeiro Salvador do povo Obama lutador A paz, a igualdade O samurai que traz amor Esperança e redenção que vem O príncipe do gueto O samurai do bem Aliromboi Que caiu no telhado O conhecimento verdadeiro Que se torna aliado Do dragão do povo Tá pro nego Tá na guerra Pra lutar de novo Que convém ao gueto O verdadeiro samurai Hoje em dia é preto Hoje em dia é bobo A paz, a igualdade Dos guerreiros de novo De novo Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Vem, meu irmão Vem aqui, samurai A liberdade dos guerreiros da paz Sei, meu irmão Sei que eu já consegui A independência dos poetas zumbi Ipanema FM, tamo junto, neguinho Segura, vem meu irmão, vem aqui samurai Bah, o que que é? Vocês querem matar o bem do palhaçal Que sonzeira, W Negro Como é que é o irmão? Robert Ross Robert, Mr. W Negro Puta que pariu, velho Caraca, acho que você que tá aí Ouvindo a Ipanema, seja lá na ipanema.com.br Seja lá na latinha 94 em 9 FM Se arrepiou como é Vai dizer, João, vai dizer Rapaz, Barry White, Barry White Barry White Sonzeira, W Quem é que competiu Meu, sonzeira Só por essa aí, acho que pelo refrão Refrão assim pra galera do skate Que se sente às vezes realmente um samurai Porque a batalha é dura Exato, esse é o objetivo da música mesmo E a concentração e... Hoje, o samurai hoje de hoje A gente tá trabalhando dentro das favelas Mostrando que tem muita coisa positiva nas comunidades também, né parceiro? Tem muita coisa que a gente pode investir E 98% das comunidades são pessoas do bem Pessoas trabalhadoras Esse samurai é pra eles E vamos trampando E trampando pelo certo aí Sem usar ninguém como degrau, certo? Subindo na vida como é pra ser mesmo Suando com suor e sangue Isso aí, viva a nova era! Agora eu vou soltar o break comercial um pouco antes Porque eu quero voltar Tem a My Girl Que eu fiquei interessado, né? Ah, My Girl, eu quero ver, colega De repente eu me inspiro É bem interessante essa garota Dou uma de Barry White com a minha querida Tá sexta-feira, né? Precisa dar uma bombada Na relação Vamos pro break E já vortemo Meia volta, Rabiano e vortemo Sou Embora A Lua Logo É Qu Guten Jotip Vídeo Tiring Tiring Obrigado.